Na véspera do Dia Mundial da AIDS, a controvérsia sobre a liberação do uso do preservativo voltou a rondar a Igreja Católica. No avião que o levava de volta a Roma após a viagem pela África, o Papa Francisco admitiu que a questão era moralmente complicada para a religião. A Igreja é contrária a qualquer tipo de contracepção e defende a abstinência como forma de prevenção contra a AIDS. O Santo Padre reconheceu que a camisinha era um dos métodos para evitar a doença, mas preferiu não entrar na discussão e lembrou que havia assuntos maiores no mundo. A AIDS é uma das principais causas de morte no continente africano.